A gente segue falando aqui da tragédia no Rio Grande do Sul e olha agora para o setor econômico. Isso porque, como você sabe, vários comércios foram atingidos, empresas também, lá em território gaúcho. E o nosso contato agora é com o Lucas Quifino, que é gerente de relações governamentais da Fê Comércio do Rio Grande do Sul. Lucas, bom dia. Obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil. Bom dia. A gente que agradece aqui a atenção que o Brasil está tendo e, nesse momento, a Rádio Nova Brasil aqui com a situação do Rio Grande do Sul, que realmente é uma situação bastante difícil. Lucas, qual é o raio-x que a gente pode fazer em relação aos comércios afetados e também às indústrias? O que é que você pode dar de situação de momento no Rio Grande do Sul para a gente? Olha, a gente ainda está fazendo levantamentos preliminares, né? A situação ainda, a gente ainda está no olho do furacão, né? Nesses últimos dias, isso começou faz já cerca de 10 dias, né? Na metade da semana passada, a gente está fazendo duas semanas, na verdade, né? Se agravou no fim de semana, há uns 10 dias e nesses últimos dias, né? Nesse fim de semana, esse último fim de semana voltou a chover com mais intensidade. Então, algumas áreas de alagamento, inclusive, aumentaram, né? Elas estavam diminuindo e aumentaram. Então, ainda existem levantamentos sendo feitos sobre quais áreas foram alagadas e o que essas áreas abrangiam, né? Essa contabilização ainda está sendo feita. A prioridade, no início, foi resgatar pessoas, né? Agora, alguns levantamentos iniciais nos apontam, né? Para cerca de 33, 35 mil estabelecimentos comerciais em áreas alagadas, ou seja, impactados diretamente. Isso ainda é um levantamento inicial que não pega alguns municípios, né? Isso é feito com imagens de satélite que não são, que só conseguem ser feitas a partir do momento em que tem visibilidade, né? Então, alguns municípios que alagaram, mas no momento em que houve visibilidade já não estavam mais alagados, não estão nessa contabilidade. Tem municípios que a gente sabe que tiveram muito alagados e não estão nessa contabilidade. Então, eu diria que esse é um número mínimo, né? É um número mínimo de estabelecimentos que foram atingidos. A gente faz uma... Aqui, tudo são cenários e hipóteses, né? A gente está... A FECOMERCIO aqui do Rio Grande do Sul está rodando uma pesquisa com as empresas do nosso setor, por meio dos nossos sindicatos empresariais filiados à federação, tentando estimar os prejuízos, né? E a gente está chegando aí num número seguramente superior a 5 bilhões de reais de prejuízos para o nosso setor, em termos apenas de perdas de ativos, né? De distribuição de patrimônio. Ô Lucas, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, ela fala que pelo menos 91% das fábricas do Estado estão debaixo d'água. Fala sobre uma década perdida para o Estado. Acredito que a FECOMERCIO nunca se preparou para lidar com uma situação como essa, porque acho que ninguém nunca se preparou para lidar com uma situação como essa, mas na sua visão e da direção da FECOMERCIO do Rio Grande do Sul, que tipo de medidas seriam, de fato, eficientes nesse momento para ajudar os comerciantes locais? Olha, é um evento completamente extraordinário, né? Então, diferentemente de outras iniciativas de política pública, que têm que serem muito pensadas do ponto de vista do que elas geram de incentivos, né? A gente sabe que auxílios que o governo pode prestar muitas vezes geram incentivos que distorcem a competição entre as empresas ou geram incentivos à economia não ser muito eficiente. Nesse caso aqui, a gente está falando de um evento completamente extraordinário, né? Em que pessoas e empresas perderam tudo ou uma boa parte do que tinham. Então, a gente avalia que as medidas de auxílio por parte, principalmente do governo federal, porque o volume financeiro que a gente está falando aqui é um volume que só é alcançado pelo que os tributos federais conseguem alcançar, né? Os tributos estaduais, aqui se a gente pega o ICMS, né? E o volume que isso tem num ano não chega nem perto do que a gente precisa em termos de reconstrução de patrimônio e de recomposição aqui do nosso PIB. Então, é necessário uma ajuda direta para as famílias e para as empresas, né? A gente está solicitando aí, né? Seja ajudas do ponto de vista de fluxo, das empresas poderem segurar o pagamento dos tributos, nesse momento, do ponto de vista de trabalho, né? Das empresas poderem ter o benefício emergencial que houve na época da pandemia, para poder reduzir, usar a redução de contratos de trabalho nesse momento com o governo auxiliando no pagamento dos salários. E medidas do ponto de vista de estoque, né? Financiamento e, inclusive, recursos a fundo perdido para reconstrução de patrimônio das empresas e das famílias. E, logicamente, nessa parte de estoque, de reconstrução, a gente precisa falar muito de infraestrutura, né? A gente vai precisar muito que o governo federal dê uma atenção muito especial às nossas rodovias, às nossas pontes, à infraestrutura de saneamento básico, de energia elétrica, que foi muito afetada nesses eventos. Ô, Lucas, rapidamente, aqui o nosso tempo já se esgotou, mas eu queria saber, porque gerou uma certa polêmica uma declaração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pedindo uma alternativa para que as doações não prejudiquem o comércio local. Está um volume muito grande de doação e isso pode afetar, depois, essa retomada do comércio local. Como é que você vê essa declaração e também essas campanhas, por outro lado, de pessoas incentivando para que os brasileiros, de uma forma geral, consumam mais produtos do Sul para contribuir nessa retomada? Olha, realmente, a gente, no olho do furacão aqui, é muito difícil gerir uma crise desse tamanho. Ninguém tem experiência nisso, né? Então, num primeiro momento, logicamente, a gente, qualquer tipo de doação e auxílio é benéfica. Agora, quando a gente vai pensar na logística de uma crise dessas, só para a gente ter alguns números, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, hoje, 80 mil pessoas em abrigos comunitários. 80 mil pessoas é uma cidade que estaria entre as 30 maiores cidades aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos meio milhão de pessoas desalojadas, que tiveram que sair das suas casas por causa das enchentes. Então, é um volume de logística para conseguir auxiliar, resgatar essas pessoas e auxiliar elas, o ponto de vista de colocá-las em abrigos, que é muito difícil. Então, realmente, pensando em eficiência econômica, é lógico que a melhor doação é dinheiro, porque cada abrigo, cada prefeitura, cada pessoa, inclusive, sabe melhor qual é a necessidade dela naquele momento do que doações em alimentos e outros itens. Agora, é um momento de necessidade, é um momento em que tudo que vier de ajuda é benéfico. Então, eu diria que uma coisa não é inimiga da outra, né? Se a gente for ter um tempinho para conseguir pensar em eficiência e puder priorizar as doações em dinheiro, lógico que é melhor. Agora, isso não significa que a gente não precise de doações de qualquer tipo na medida do que é possível as pessoas ajudarem. Muito bem. Lucas Kifinos, gerente de relações governamentais da Fê Comércio do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua entrevista. Força aí para vocês, toda a nossa solidariedade também. Bom trabalho. Muito obrigado. Nós que agradecemos a atenção.